Se você não quer emagrecer, ignore esse anúncio. Mas se você não está se sentindo bem com o seu corpo, sente que precisa melhorar a gente, eu tô de tudo e não consegue emagrecer? Então clique no primeiro link da descrição e conheça um método totalmente prático e simples. São apenas 10 semanas para ter o resultado dos sons, com dezenas de vídeo-aulas de treino e nutrição, e mais 3 bônus totalmente grátis. Pode. Então ele tem ideias legais sobre a vida. Mas é que quando você é terraplanista, tem ideias que você vai ter. Entendi. Tá ligado? Entendi. Tipo, ah, você é terraplanista, entendi. Então você é criacionista também. Então você acha que tem uma porra de uma conspiração sinistra. Então você acha... Então um monte de coisa quando você é terraplanista. Então dá pra você... Se o cara... Assim, tem os caras que são terraplanistas de saca, que tipo, eles só são burros mesmo. Não que burros. Acho que isso aí é uma prerrogativa do terraplanista. Mas... Tem o terraplanista que pelo menos ele foi... Eu não acho que todo planista é burro, não. Pra ser sincero. Porque, pô, o Mario não acha que ele seja burro, entendeu? Não é burro. Ele não é burro. É, eu acho que ele é... Não, mas qual que é o conceito de burro que a gente tá debatendo aqui? Pra mim, o conceito de burro é uma incapacidade de operar no mundo físico e real. Tipo, você não consegue fazer o que você quer fazer. Ele consegue. Ele fica milionário, tá ligado? Nesse sentido, ok. Nesse sentido, ok. Mas no sentido de entender a realidade como ela é de verdade? Bom, mas nesse sentido eu diria que ele tá tão perdido quanto todos nós. Mas assim, o mínimo eu sei que é tipo, a terra é redonda. Não é nem redonda, ela é meuval. Mas acho que é burrícia, é outra coisa. Ela não é nem meuval, ela é achatada nas pontas. Acho que é tanto pensamento na cabeça dele que ele não é burro. Ele é só atrapalhado. Acho que justamente por ele ter uma capacidade mental acima da média que ele se atrapalhou todo e não conseguiu ficar de boa, assim. Ele é todo defensivo e agressivo. Mas eu acho que ele, além dele ser inteligente pra caralho, eu acho que ele é, não no sentido de sábio, mas no sentido de ser inteligente, ter potência cerebral. Eu acho que ele tem um negócio, algum tipo, teve uma, eu falei aqui pra vocês antes de começar, uma frase que ele falou assim, eu achava que todo mundo era zumbi quando eu era jovem, tá ligado? Só eu que tava vivo, tá ligado? E isso é muito um sinal de quem tem problemas de esquizofrenia, transtorno de personalidade, é um problema, talvez ele tenha algum problema psiquiátrico também. Mania de grandeza também. Pode ser. De não enxergar indivíduo nos outros, só porque eles não vivem que nem tu, assim. Sim. Tem muita coisa, aí eu não sei até onde é psicológico ou é, sei lá, mania de grandeza, de mal-caratismo, assim, de se achar mais que os outros. Eu não acho que ele é mal-caráter, cara. Também não, mas existe uma linha tênue. Tem uma vibe, assim, sabe, de mal-caratismo nele. É, não me passa também, mas existe uma linha cinza ali que a gente não consegue saber o que tá acontecendo, sabe? Sim. A minha reação é só, o que que tá acontecendo? Não me passa também, mas existe uma linha cinza ali que a gente não consegue saber o que tá acontecendo, sabe? Sim. A minha reação é só, o que que tá acontecendo nessa porra? Essa é a minha reação, tá ligado? Eu chamei ele porque eu já conhecia ele e eu acho ele um cara muito interessante. Ele tem ideias diferentes, eu não sabia que ele era da Terra Plana e tal, não fazia a menor ideia disso, mas eu assistia algumas coisas dele, de canto, assim, porque ele era um cara muito interessante. Ele foi no Pânico há uns 5 anos, 2016, por aí. E lá foi a mesma coisa, assim, escolhi um bom, falou um monte de coisa, ninguém entendeu nada e ele, naquela época ele marcou um pouco a internet pelo que ele fez lá. E eu já, eu tinha ele já na mente, assim, era um cara diferente, ele tem uma vida diferente e tal, e eu gosto de entrevistar pessoas diferentes no Adderiva. E aí, quando a gente lembrou dele num podcast com o Felipe Marques, o Felipe Marques é um cara que brigou com esse Mário, e no meio do podcast a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu lembrei do Mário, e aí, quando terminou aquele episódio, eu mandei para a produção, chama esse cara aqui, o Mário. Então eu não fazia a menor ideia de que ele... E ele topou numa boa? Topou, topou. Ele veio por conta própria e tal, a gente nem precisou fazer a produção. Ele teve 9 horas de estrada, né, que ele teve que pegar... É, pelo que ele disse, ele mora numa cidade que é a 9 horas da maior cidade... De uma cidade... Que é o aeroporto, imagina. É, então ele fez 9 horas até o aeroporto e veio até São Paulo. Nossa, que rolezão, mano. É. Pelo que ele falou, né. Mas o lance, eu queria entrevistar ele de boa, como eu faço com todo mundo, né. Eu estudei ele, eu vi os últimos vídeos dele, do canal dele, para entender qual é que é dele, para levantar questões e tal. Mas aí, quando começou o programa, eu já vi que ele não... Ele não sabia que era isso que ia acontecer. Eu acho que nunca ninguém ouviu ele, nunca ninguém sentou e falou... Cara, fala aí tudo o que tu acha da vida. Nunca ninguém fez isso com ele. Então ele acha que está todo mundo sempre zoando e tratando ele como louco. O que, de fato, eu comecei a fazer depois de um pedaço do podcast, que não dava mais, né. Mas no início que eu tentei entrevistá-lo como um ser humano, com empatia e tal, não estava dando, não tinha como. Eu acho que deu uma hora e eu desisti. Depois de uma hora eu desisti. E aí começou aquela loucura lá que todo mundo viu depois. Eu tentei, cara. Tentei entrevistar, assim, prestar atenção nos pontos dele. A hora que ele enlouqueceu foi quando eu perguntei se o Bill Gates era o anticristo. Mas tu perguntou isso aí baseado em quê? Porque ele estava falando, ah, porque o Bill Gates é isso e isso aqui, ele está fazendo tarará. Começou a falar das ideias dele sobre o Bill Gates. E aí eu perguntei, qual é o papel dele nessa tese? Ele é o anticristo? Ele é o que dizem? Porque falam muito de anticristo, eu não sei quem é. É ele? E ele ficou muito brabo, assim, dizendo que eu estava zoando ele, tratando ele como idiota. Nessa hora ele enlouqueceu. E nessa hora eu vi que não tinha como entrevistar ele de verdade. De entrar no ponto dele e perguntar, mas o que é isso? Por que tu acha aquilo? Da onde tu tirou isso? Quando eu vi que não tinha como, que ele só queria atacar e ficar na defensiva, eu... Tudo era na defensiva. Tudo. Tudo que você falava, até a coisa que ele podia interpretar. Você nem estava falando aquilo, mas ele interpretava de um jeito... Nossa, mas é que deve ser difícil ser ele, tá ligado? Sim. Porque ele é meio maluco, claramente. E as pessoas não devem dar ouvidos pra ele mesmo, tá ligado? E aí ele teve que desenvolver-se na defensiva, porque justamente sempre atacaram ele, eu acho, talvez, né? É foda. Os malucos no mundo de sãos, é foda, né? Ele fica mais maluco ainda, né? Porque como que você vai... Tipo, tudo que você sente é errado do que todo mundo sente. E aí quando você vai tentar se assimilar a eles, você sente que você está indo contra você mesmo. Isso. E aí quando você não vai contra você mesmo, eles te rejeitam. E aí você fica fodido. Ou você perde a personalidade e se adequa, ou você fica isolado, igual o cara foi pro meio do mato. É, fica risco. A analogia que eu fiz depois do podcast é que era um cachorro que apoiou muito na vida e tu tenta dar carinho, ele não entende e ele começa a mostrar os dentes, brigar e tal. Sim. Foi isso que eu entendi, assim. Ele explicou algumas coisas da vida dele, como é que foi a... Ele foi expulso do cursinho, do clube, de um monte de coisa. Ele queria fazer uns vídeos, tipo, o Mamãe Falei, né? No colégio de padre, ele falou lá. E aí os caras não gostaram que ele ficava tentando... É, ele foi expulso do clube de judeus lá, que ele fez umas perguntas. Sim, sim. E aí ele foi expulso. Mas eu não sei da infância dele, não sei da mãe, do pai dele, eu tentei perguntar algumas coisas ali, mas ficou meio claro que não foi uma infância normal, assim. Então eu queria entender o que estava acontecendo, mas eu acho que a vida excluiu tanto ele, foi tratado como um maluco a vida inteira, que ele nem entendeu o que ele estava vindo fazer na deriva, que ele estava vindo para ser entrevistado. Mais ou menos, porque eu achei que ele gostou bastante, tá ligado, de estar lá. Eu via que ele estava feliz de estar lá. Por mais que ele ficava puto às vezes com você falando umas paradas, ele estava feliz pra caralho de estar lá, tanto que ele ficou seis horas, tá ligado? De eu só ter levantado e ido embora a qualquer momento também, né? Sim, mas aí eu acho que esse negócio de quando o cara é maluco, ele não... Acho que ele nem tem isso de eu estou gostando ou não estou gostando. Ele só está sendo maluco, independentemente do contexto. Ah, pode ser. Entendeu? Mas ele falou uma coisa que você falou, você deu espaço pra ele falar durante seis horas. No pânico ele era cortar toda hora, ele não tinha... E tipo, isso é cativante. Pô, alguém que quer te escutar durante um nó tempão, levar a sério o que tu está falando, e isso é algo que... Um cara que sempre buscou alguém pra conversar com ele e sempre rejeitava, alguém que está com a mente aberta, querendo ouvir o que ele tem pra falar, eu acho que pra ele, ele sentiu o Felipe por causa disso, entendeu? Na minha opinião. É, pode ser também. É que depois de um determinado ponto ali, eu só comecei a zoar. Teve uma hora que eu pensei, eu não quero mais ouvir o que ele tem pra falar. É, mas você falou, não, agora se você é de Cristo, tá, eu sou de Satã, então. É, porque tipo assim, eu me preparo pro podcast, eu estudo o cara, se o cara publicou livro, eu leio o livro um tempo antes pra entrevistar a pessoa. Então eu coloquei energia nele pra ver a vida dele, pra ver os últimos vídeos. Ele tem uns vídeos no canal dele de uma hora, e eu assisti pelo menos três, os três últimos, pra entender o que ele tá falando, o que ele gosta de falar, essa é a minha vibe. E aí quando eu vi que ele meio que desrespeitou o tempo que eu investi nele, aí eu caguei mesmo, aí eu desisti de entrevistar ele, e aí eu não ouvi mais, eu comecei só a zoar mesmo. Entendi. De propósito, assim, porque eu me senti desrespeitado do meu trabalho, então foda-se, não vou mais ouvir. Então eu não sei se ele sentiu isso de o cara tá querendo me ouvir, eu acho que ele sentiu um, eu tô aqui enfrentando o servo do demônio, e vou mostrar pra todo mundo que a palavra de Cristo e esse cara vai ficar, eu vou humilhar ele e tal. Mas tu é servo do demônio só porque tu enfiou uma baqueta no cu? Eu acho que de acordo com a ideia dele, sim. De acordo com a ideia dele, sim. É, mas como é que vocês chegaram no papo da baqueta? Ele já sabia ou tu que falou? Não, ele abriu o podcast com essa piada. Que eu achei do caralho, inclusive. Ele que trouxe a baqueta ou você tinha a baqueta? Ele trouxe. Ele trouxe a baqueta. Ele trouxe. Então a gente abriu o podcast e a primeira coisa que eu falei pra ele foi, inclusive, foi, cara, eu acho muito legal a provocação que tu faz com as pessoas famosas da internet. Porque ele é conhecido por isso. Aí ele falou, e se fosse com você? Eu falei, faz, porra, você é do caralho. Aí ele começou a tirar um negócio e eu falei, é uma baqueta? Eu já senti que era. Aí ele tirou a baqueta e me deu a baqueta. Puta piada do caralho. Aí na baqueta estava escrito uma palavra de Jesus, um bagulho, sei lá. Pra tu enfiar no cu e ser santo. Não, não. A pílula é um supositório de santidade. Ele não esperava isso, mas eu falei, agora vou poder enfiar a palavra de Jesus no rabo. Aí ele já, não sei se ele sentiu o caralho, não é bem assim com ele. Eu acho que ele achou que ele ia acabar comigo ali naquela hora, mas eu entrei na brincadeira e tal. Mas essa piada foi legal, o início foi interessante, eu gosto de comédia, foi do caralho. Aí passou isso e aí começou, tentei engatar a entrevista e não tinha como. Ele sempre voltava para o assunto da baqueta, sempre. No meio do podcast ele voltava para o negócio da baqueta. É por isso que daqui a pouco os caras vão estar enfiando baqueta no cu. Tudo ele falava sobre isso, cara. Eu não sei o que esses caras têm com baqueta e coisas no cu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí